Eu já tive meu momento, eu era jovem. Os jovens me amavam. Eu tava na moda. Twitter, eu lancei o Twitter. Não tinha Instagram ainda. Tinha uns colírios. Eu peguei todos na minha época. A Manu Gavassi ainda existe? Existe, meu bem. Ela está melhor do que nunca. Aquela é a Manu Gavassi. O mal informa de gente. Ela tocou no meu ombro e cuspiu na minha cara. Eu nunca mais vou lavar. Temos aqui um clássico caso de artista que começou na adolescência. Muito drama e pouco trabalho. Meu pai me acha um gênio. Eu sei que pai exagera, mas eu acho ela genial. Pra mim, você é a melhor cantora, a melhor escritora. Estranha, louca, genial. Em algum momento eu acreditei. Eu quero ser rapper. Meu nome é Manu Gavassi. A voz dela é meio irritante, muito aguda. Meu ouvido não... Isso pra não dizer que ela é meio chata. Por que você não liga pra Lari? Vou ligar e falar o que, Diego? Oi, Larissa Manoela, você gostaria de ser minha amiga? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.